Oi gente, aqui é a Marília Mendonça e eu também estou aqui na TV oficial da Festa do Peão de Hortolândia. Cheguei aqui, uma fila gigantesca da galera pra entrar. O show tá explodido, graças a Deus. Nossa, primeira vez em Hortolândia, então responsabilidade dobrada. Porque a galera tem que curtir esse show pra gente voltar de novo pra Festa do Peão de Hortolândia. Pra todo mundo saber, qual a sua influência maior pra entrar de cabeça no universo sertanejo? Cara, a minha influência maior de todas foi Zezé de Camargo e Luciano. Inclusive eu tava escutando eles aqui, não sei se vocês escutaram lá de fora. Zezé de Camargo e Luciano com certeza é a minha maior influência. Mas hoje tem muitas coisas que me inspiraram de pessoas por perto, como Henrique Juliano, como Mayari Maraíza. Então a gente vai começar, quando a gente entra nesse meio, a gente começa a se influenciar por pessoas que estão perto da gente, né? Eu acho que isso é o mais incrível, né? Se influenciar pelos seus amigos. E os milhares, milhares, milhões de seguidores, o que esperam, o que devem esperar agora pra 2019? Então, a gente tá terminando o nosso projeto Todos os Cantos, falta bastante música ainda. A gente vai lançar agora dia 16, uma parte já do projeto Todos os Cantos Vol. 2 também. A galera ansiosíssima pras músicas novas. E vamos embora, concluir esse projeto pelo Brasil inteiro. Estou aqui na área privilégia e também com caducado mais um ano aqui de muito sucesso. Graças a Deus, mais um ano. É um projeto que veio desde o ano passado, a área privilégia. De frente pro artista favorito. E o projeto só vem crescendo a cada dia e ano que vem promete ser melhor. Graças a Deus, tá sendo esse enorme sucesso que vocês estão vendo. E agradecer a TV Hortolândia por estar com a gente também, cobrindo, fazendo toda a cobertura aqui. Essa festa que começou pequenininha, hoje já tá grande. Igual a nossa cidade. Começou pequena, hoje tá grande. Isso é desenvolvimento. Então, parabéns ao povo de Hortolândia. Parabéns com muita alegria. E obrigado a vocês por estar presentes, levando a notícia pro nosso povo. Amiga, se dá roupa é massa, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, se dá roupa é massa, tudo como faça, tudo como vergonha na cara. Amiga, se dá roupa é massa.